Música Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Porteg, por aqui o Leonardo Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de programação com linguagem Java, beleza? A gente vai começar hoje galera com os nossos desafios, ou seja, os nossos exercícios para a gente poder fixar conteúdo Hoje eu vou começar resolvendo o primeiro exercício, o primeiro desafio que eu deixei na última aula Então primeiro vamos entender o que se pede nesse exercício Então vamos ler o enunciado para a gente conseguir entender O exercício pede o seguinte Você foi contratado por uma escola para criar um programa Onde o professor informe as notas dos alunos de três notas Ou seja, nessa parte que a gente já conseguiu entender que serão três notas diferentes Ou seja, então a gente vai ter que ter três variáveis aí Ou seja, cada variável irá salvar uma nota Então nesse pedacinho a gente já conseguiu entender essa parte São três variáveis diferentes aí Após o professor informar aí Essas notas O programa deverá calcular a média das notas dos alunos e exibir na tela Então, dando mais uma analisada nessa parte final A gente vai ter que ter três variáveis Uma para salvar cada nota Porque são três notas, tá ok? E aqui também a gente vai ter que ter uma outra variável aí Para poder salvar a média A variável para a gente poder calcular a média do aluno aí Tá ok? Vamos lá criar esse programinha Então eu já estou aqui com o arquivo criado aqui Para os nossos desafios e exercícios, tá ok? Eu já importei, galera, essa biblioteca aqui A Java 8 Scanner A gente está usando pra caramba essa biblioteca Então eu já deixei ela importada Só lembrando vocês aí Talvez vocês não importam ela aí Enquanto for copilada aí, tá ok? Então vamos lá A primeira coisa que a gente tem que pedir aí para o professor É para o professor informar essas três notas para a gente aí Certo? Então é a primeira coisa que a gente tem que pedir para ele aí Então vamos lá, vamos começar com isso A primeira coisa que a gente vai fazer Vamos começar pedindo para ele informar essas notas aí Então a gente utiliza aqui o Scanner Ok? A gente pode criar uma, né? Scanner Informar Notas Notas, ok? Então a variável é responsável De pegar os dados Que o professor digitar na tela Vai estar salvo nessa variável Informar notas É igual a new É igual a new Scanner Beleza? Parênteses System.in Beleza Primeira partezinha aqui pronta Agora a gente tem que começar a declarar Nossas variáveis, tá ok? Então galera, a gente vai trabalhar com variáveis aqui do tipo float Por quê? Porque a nota pode ser, por exemplo Você pode tirar 8.5, 8.2, 10.3 E assim vai Então tem que ser dados aí do tipo float Beleza? Então a gente, como são três notas A gente vai declarar três variáveis aí Uma para salvar cada nota Então vai ser nota 1 Nota 2 E Nota 3 Eu lembro aqui que no exercício Falou assim que o professor Vai informar a nota de três avaliações pra gente Então são três notas diferentes, tá ok? A gente vai criar uma outra variável Pra poder calcular a média Lembra que no programa Tive pra gente calcular a média das notas Tá ok? Então a gente vai criar uma outra variável Que eu vou dar o nome pra ela de média Essa variável média Vai ser responsável por calcular essa média aí Tá ok? Então beleza, variáveis criadas aí O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que Quando a gente copilar o nosso programa Tem que Liberar aí pra pessoa digitar essas três notas E essas três notas a gente tem que salvar Dentro dessas três variáveis aqui Primeira nota na variável nota 1 Segunda nota na variável nota 2 Terceira nota na variável nota 3 Beleza? Então vamos começar aqui com a primeira Nota 1 É igual Pegar aí na variável responsável por captar os dados Que a pessoa digitar Ela está com o nome formar notas Beleza? Ponto Opa Ponto Next Frout Por que é next frout? Porque estamos trabalhando com dados do tipo frout aí Ok? Então a gente já viu isso aqui na parte Umas aulas anteriores aí O porquê que é isso Então eu não vou voltar a explicar essa parte Beleza? Primeiro a gente vai fazer para as demais notas Cadê-la Nota 2 Nota 2 é igual a informar notas.next.frout Ok? Nota 3 é igual a informar notas.next.frout Beleza Até aqui Nenhuma novidade A gente só Essa parte que a gente vai pedir para o professor informar as 3 notas E essas 3 notas a gente só vou uma dentro de cada variável Aí Beleza? O que a gente tem que fazer agora, galera? A gente tem que calcular a média das notas Lembra que o programa pediu aqui? Calcular a média das notas Como que a gente faz o cálculo da média das notas? A gente vai pegar essa variável aqui que a gente declarou Média Igual Para cá o cálculo de média, galera Normalmente você soma todas as notas E divide pelo total de notas Aqui a gente está trabalhando com 3 notas Nota 1, nota 2 e nota 3 Ou seja, então a gente divide por 3 Tá ok? Então a gente soma todas as notas Somaremos nota 1 mais nota 2 mais nota 3 E dividimos pelo total de notas Como são 3 notas, dividiria por 3 Se fosse 4 notas, dividiria por 4 Tá ok? Então a gente vai pegar nota 1 Mais nota 2 Mais nota 3 Dividido por 3 Tá ok? Então aqui a gente basicamente calculou a média aí Dos alunos Tá ok? Agora só falta a gente imprimir isso na tela aí Então system.alt.print Beleza? A gente passa o texto aqui dentro de aspas duplas aqui Tá? A média das notas é A média das notas é Mais Vou catenar aqui Média Ok? Prontinho Tá prontinho o programa aí Então o programa pediu pra gente criar um É... Criar um programa Para o professor informar suas 3 notas E calcular a média Vamos copilar pra ver se tá tudo certo Aqui Aqui Vamos ver se eu tô arrasar aqui Pra ver se não deu de um erro Tô botando aqui Tô botando aqui Não é assim Acho que falta a gente Não, não Tô botando nada não Vamos copilar de novo aqui Pô né galera Não vai abrir nada mesmo A gente Colocou o system aqui né Pra pessoa informar as notas Vamos lá Consistem There .alt.flint Beleza? Dorminho dele né galera? Vamos lá É... Então a gente tem que pedir aqui né Informar As 3 notas Beleza Agora sim Informar as 3 notas Esqueceu essa parte A gente pediu pra pessoa informar as 3 notas pra gente E o programa não vai funcionar Vamos copilar agora Que agora vai galera Beleza Informar as 3 notas Então vou pegar aqui ó Primeira nota Vamos supor aqui Se eu tirou 5,0 Segunda nota 5,0 De novo E a terceira nota 5,0 Então a média das notas é 11,66 Mas se você pegar aqui 5,0 Mais 5,0 Dá 10 Mais 5,0 Dá 15 Dividido por 3 Não tá errado Então vamos analisar o programa ali Ah tá Por que que tá fazendo esse Deu esse cálculo todo errado pra gente aqui galera Porque aqui ó Nessa linha de operação aqui ó Ok Ele tá fazendo a divisão E depois somando Beleza? Então o que que a gente O que que a gente faz Quando a gente trabalha com muitos cálculos matemáticos Na mesma linha A operação que você quer que realize primeiro Você tem que colocar entre parênteses Então qual que a operação que eu quero que realize primeiro Que é a soma Então tudo relacionado a soma Eu coloco entre parênteses Pra quando Eu copilar o meu programa Ele vai entender que Primeiro eu vou fazer a soma Que está entre parênteses Eu vou fazer a soma dos 3 valores Depois eu vou fazer a divisão Ok? Então é um detalhe importante pra vocês guardar Toda vez que você estiver trabalhando Com Programação Que vocês quiserem efetuar vários cálculos Ou operações Você tem que ir separando aí Entre parênteses De acordo com as operações Que vocês querem que sejam feitas primeiro Então aqui como eu quero que seja feita a soma primeiro Eu coloco a soma entre parênteses Aí primeiro ele vai fazer a soma Depois a divisão Tranquilo? Então agora a gente vai copilar Perceba que vai dar certinho Então eu vou formar 3 notas 5.0 Enter Opa 5.0 Não né galera É 5.0 Estamos trabalhando com dados do tipo Frouge 5.0 Primeira nota Segunda nota 5.0 Terceira nota 5.0 Ó A média agora é 5.0 Beleza? Percebem que agora ele fez o cálculo certinho Vamos testar com outras notas Aqui agora Vamos colocar Primeiro eu tirei 7.5 Segunda nota Eu tirei 8 Redondado Terceira nota Peraí que já vai dar erro Deixa eu fechar aqui Vamos comparar de novo Porque a primeira nota Eu coloquei errado Vamos supor que a primeira Eu tirei 7.5 Segunda Eu tirei 8.9 E a terceira Foi mais ruim Eu tirei 5 Opa Tirei 5.2 Ok? Então a minha média Vai ser de 7.19 Beleza? Então é isso Aí está resolvido o nosso programa Que foi pedido Para a gente fazer um programinha Onde o professor informa as 3 notas E calcule a média Beleza? Então aí está a forma que eu utilizei Para fazer esse programa Lembrando que existem outras formas De se fazer Tá ok? Desde que você chegue a esse resultado Onde a pessoa consiga informar as 3 notas E calcule a média Para a gente Beleza? Então o nosso primeiro desafio E concluído com sucesso Tranquilo? Na nossa próxima videoaula Eu já vou fazer o nosso próximo desafio Beleza? Então é isso Lembrando que se você não é inscrito Lá do nosso canal Com a FTAG Já se inscreva em nosso canal Tá ok? Não se esqueça de deixar o seu joinha Nosso vídeo lá também galera Quando você deixa o seu joinha Mostra para o YouTube Que o conteúdo da gente Está agregando valor para vocês E que é interessante aí Tranquilo? No mais aí galera Se você conhece alguém Que queira aprender a programar com Java E achou o nosso curso maneiro aí Então ok? Indique para ele Indique para o seu colega Para ele vir aqui para o canal Com a FTAG Aprender a programar com Java aí Beleza? Então paro por aqui Se cuidem Até a nossa próxima videoaula Bye bye Tchau